Hoje eu vou mostrar a vida do Baby Longlegs e sua mãe no Minecraft. Como será que é a vida desses dois? Descubra hoje no vídeo. Passa batadinho, na moral, o Ben 10 é muito legal. Olha como ele é top lá, meu parceiro, usando seu Omnitrix. E ele é verde que nem eu, né? Na verdade, o Omnitrix dele é verde que nem eu. E os aliens dele tem aquela parada verde, assim. Acho que eu gosto bastante dele. Acho que ele é o meu herói favorito. Só tomara que a minha mãe não venha aqui hoje para... Filho! Você sabe que dia é hoje? Ah, é... Dia hoje? Sei lá, quinta-feira? Por quê? Não, besta. Hoje é quinta-feira, mas hoje é o dia das mães. Mas... O quê? Mas dia das mães já passou, já faz tempo? Não foi domingo, sei lá, algum dia desse? É... Então. É, no mundo dos brinquedos, hoje é dia das mães, entendeu? Mas nem existe esse mundo dos brinquedos. Como, calma, calma, isso não faz sentido na... Ok, ok. Opa! Desliga essa TV aqui. Ai, não, não faz isso! Mãe, 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 mãe! Vamos lá acompanhar a sua mãe. Vamos sair onde ficar, entendeu? Para você passear. Ai, tá bom, tá bom. Para você poder fazer... Passar um tempo com a tua mãe, entendeu? Uma batatinha, uma batatinha. Aí é muito... Ah, tá legal, tá legal. Ah, ai, meu Deus do céu. Ah, que coisa, velho. Tem que andar de carro com ela, que eu não quero andar de carro. Ai, meu Deus. Vai, pode ir, pode ir. Eu tô tudo rodando aqui, tudo cai. Ah, mas aqui que eu tenho um lugar muito bom para a gente ir. Ah, deixa eu ver onde que é o lugar. Ah, não, velho. Só faltava ela me levar de novo nesses lugares chatos. Ah, vou fazer a unha. Ah, vamos comprar uma roupa para você. Eu não quero comprar roupa. Que lugar? Que isso? Eu vou estacionar o carro aqui. Ai, meu Deus. Ai, você... Meu Deus, você quase bateu no poste, mãe. Que isso? Pelo amor de Deus. Vamos aqui no reino da aranha. Vou explicar um negócio para você, viu? Fala aqui para mim. O que que tem? Pode falar, pode falar. Tem uma lambescoia aí, entendeu? Que roubou o meu colar. Dona aranha. O que que tem? Eu quero que você pegue aquele colar para mim. Que é meu. Ela roubou aquela lambescoia. Aquela mulher ali é tal de dona aranha e roubou seu colar. Aí você está falando para mim? Isso. Então vamos lá pegar aquele colar com ela. Você quer que eu faça isso? É isso que você quer que eu faça? Isso. Mas peraí, você vai deixar eu brigar com umas aranhas aqui? Porque você sabe que eu sou a rainha aqui das aranhas, né? Então... Nunca nem ouvi falar disso aí. Ninguém nunca chama você de rainha das aranhas. Mas Deus do... Ai, desculpa. Desculpa. Perdão, perdão. Vamos lá, vou ajudar você aqui, ó. Ah, sai fora, aranha. Me atacando. Sai fora, aranha fedida. Meu Deus do céu. Que isso? Sai fora. Ai, tem muitas aranhas aqui. Estou tentando. Estou tentando, mãe. Estou tentando. Ai, sai fora. Que aranha esquisitoide. Tá, vou acabar com essa aranha aqui primeiro. Beleza. Ai, caraca. Essas aranhas aqui são muito malucas. Isso. Ó, vamos lá. Você é o Baby Long Legs. Você é sua mãe aqui. Está pedindo o colar de volta. Ô, ô, tu é estranha? Ai, minha mãe... Estou voltando. Minha mãe pediu o colar de volta. Estou chegando de volta, mãe. Não se preocupar, não. Ela vai ficar brava comigo, minha mãe. Pelo amor de Deus. Tá, deixa eu pegar aqui, ó. Força. Beleza. Sai fora aqui, dona aranha. Cadê? Cadê meu colar? Calma aí. Eu vou pegar o seu colar aqui. Dona aranha, devolve o colar dela, por favor. É só devolver o colar. Não tem problema nenhum, não. O seu nome esgoia. Ai, dona aranha. Devolve. Ai, dona aranha. Obrigado, minha mãe. Acho doeu. Batatinho. Tá legal. Opa, tem um negócio aqui. Tem uma outra aranha aqui. Tem uma outra aranha aqui. Vou acabar com ela também. Vou acabar com ela também. Vou acabar, vou acabar. Ai, ai. Ela é forte também. Ela me deu veneno. Pilântria. Tá, toma aqui o colar. Ué. Coroa da dona aranha? Ué. É, eu sou a rainha aranha. Não, mas espera aí. Dona aranha. Dona aranha não era a moça que estava aqui agora há pouco? Não, ela é a lambisgoia que roubou o colar de mim. Mãe, eu estou começando a pensar que esse colar aqui é dela. É o colar. Ai, desculpa, desculpa. Toma aqui o colar. Toma aqui o colar. Meu Deus, Batatinho. Que isso, velho. É muito forte. A mãe é muito forte. Tá legal. Então, vamos voltar. Vamos voltar para casa agora aqui. Que você me interrompeu bem na hora que apareceu um alien novo do Ben 10 lá. Vamos voltar, vai. Não, venha. Vamos continuar nosso passeio de mãe e filho. Vem cá. Ah, não. Que passeio que é esse que tem que derrotar a aranha? Não faz sentido esse negócio. Tá legal. Ai, ai. Eu fico tudo rodando aqui. Ai, ai, ai. Eu fico batendo tudo. Ai, meu Deus do céu. Agora a gente vai aqui, entendeu? Ai, ai. Planteira. Ai, ai, ai. Você bateu tudo aí na calçada, mãe? Vou estacionar o carro aqui. Calma aí. Ah. Você vai estacionar o carro. Ai, ai. Ai, meu Deus do céu. Que isso aqui nem é estacionamento do lugar, mãe? Ai. Ai, meu Deus. Vai ficar contraditindo tua mãe? Desculpa, desculpa. Peração, peração. Ai, ai. Vai apanhar aqui. Não precisa disso também, pelo amor de Deus. Calma aí também, mãe. Que isso, velho. Tá legal. Hoje é um dia muito especial para as mães, entendeu? Então, eu quero que você me dê uma flor. É, tá bom. Nossa, achei que ia ser uma coisa complicada, Batati. Achei que ela ia pedir para mim, sei lá, explodir alguma casa, fazer alguma coisa maligna. Mas não, é só uma flor. Ah, claro. Vou sim. Eu vou comprar uma flor para você. Ô, moço. Me vê aqui uma flor a mais bonita que você tiver aqui para minha mãe, que minha mãe merece aqui. Com certeza uma flor linda e maravilhosa aqui. Pode ser essa aqui, ó. Não, eu sei. Você não viu a flor que eu quero? É, é... A minha flor é aquela ali que está dentro da boca dele. Dentro da boca de quem? Dessa aqui, dessa outra flor aqui. Certeza que é essa aqui, né? Essa amarelinha aqui, não é não? Não, dessa daqui, ó. Dessa daqui que tem uma cara simpática? Essa mesmo. Ela está ali dentro. Você vai ter que pegar. Mas, mãe, tem tantas outras flores aqui. Não pode ser essa aqui do teto. Mas é que ela é a minha preferida. E vai ficar me contradizendo aí? Não, não, não. Vai ficar... Não, não, negativo. Claro que não. Eu vou pegar a flor pra você. Ai, gente, eu vou ter que pegar uma flor aqui de uma panta carnívora com uma cara maligna. Tá legal, tá legal. Eu vou fazer isso então, vai. Vamos aqui. Toma. Ai, caraca. Ai, meu Deus. Ela... Quê? Ela anda. Como assim? Que flor que é essa que anda? Deixa eu quebrar essa porta aqui, ó. Vou derrotar ela aqui fora aqui, ó, parceirão. Deixa eu quebrar essa porta. Aí, quebrei. Vem cá, vem cá, que eu vou acabar com o tio aqui, ó, sua planta esquisita. Vem cá, então, que eu vou acabar com ela aqui. Ai, você consegue, filho. Toma, meu poder. Quê? É verdade. Ela é uma planta. Meu ataque aqui não funciona nela. Tem uns poderes aqui que eu tenho, mas não funciona. Ai, caraca. Meu Deus. Essa planta é muito maligna. Que isso? Ai, caraca. Sai fora. Sai fora, plantinha. Sai fora. Ai, corre, 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 corre. Ai, corre. Meu Deus do céu. Que planta forte. Tá legal. Deixa eu comer um pouco de batata aqui só pra regenerar minha vida. Ai, eu tô passando mal. Corre pra cá, corre pra cá. Pera aí, vou regenerar um pouco minha vida aqui. Essa planta, por sorte, ela é muito grande. Tá, deixa eu pensar alguns poderes que eu posso utilizar nela aqui. Vai, filho. Tá demorando muito. Quero minha planta. Desculpa. Calma, mãe. Eu tô me pegando aqui pra você. Não é preocupante. Eu vou pegar. Calma. Toma. Toma aqui. Toma. Ai, meu Deus. Toma, beleza. Toma aqui. Você vai levar aqui o poder bom. Baby Long Legs. Tô chegando. Tô chegando. Ai, meu Deus do céu, Batatinha. Que complicado. O que é isso? Ai, corre, 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 corre. Antes que ela fique brava comigo, Batatinha. Eu tenho que chegar logo lá pra dar essa tal flor pra ela aí. Beleza, eu tô aqui de volta. Vamos lá. Sai fora. Ai, ai. Entrei no caixa sem querer. Fiz a coisa errada aqui. Desculpa, mãe. Toma. Você quer uma ajuda? Não, não precisa, não. Eu acabo com ele aqui. Eu vou conseguir essa flor pra você, já que você quer tanta essa flor. Toma aqui. Toma. Toma aqui. Toma. Toma aqui. Vou acabar com ele aqui agora. Toma aqui a sua plantinha. Me dá logo a sua flor agora. É uma ordem. Aqui. Ó. Toma. 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 Beleza, beleza. Super ataque da morte mortífera. Toma aqui. Força. Uh. Tá legal. Cadê minha flor? Tá. A sua flor era essa daqui que você queria? Era isso? Tava dentro dela. Essa mesmo. Toma de presente, então, mãe. Toma de presente no dia das... Das mães, que não é dia das mães, na verdade, né? Porque não é. É dia das mães, sim. Cadê? Ai, calma, calma, calma. Ai, que isso? Tá quebrando o chão, mãe. Tá quebrando o chão aqui. Meu Deus do céu. Agora tem... Deixa eu consertar aqui o chão. Agora tem um buracão. Tá aparecendo a minha cidade. Ai, ai. Meu Deus. Calma, calma. Meu Deus do céu. Vem cá. Batatinho, complicado isso aqui, hein? Vamos continuar aqui o nosso passeio. Quê? Não acabou ainda não o passeio? Ah, coisa boa. Ai, ai. Dessa vez até você tá girando, mãe. Que isso? Você tá tudo balançando aí. Tadinha de você, mãe. Que isso? Vai ficar tonta aqui, hein? Tô tonta mesmo. Não vou mentir, não. Eu também tô tonta aqui. Eu tô tonto também. Tá ótimo. Onde que eu vou deixar aqui o carro? Ai, meu Deus. Ai. Batatinho, ela realmente não sabe dirigir um carro, Batatinho. Pelo amor de Deus, tô percebendo isso. Ai, meu Deus do céu. Vem cá. Ah. Vamos aqui no berçário. Vamos comprar um novo berço pra você. É. Novo berço? Não quero não, não quero não. Eu tô dormindo em cama agora, mãe. Tá legal. É, eu quero esse aqui então. Ó, esse aqui é bonito. Tá bom, esse aqui. Tá ótimo. Cabe aqui certinho. Eu e tudo mais. E agora? Tá bom. Então pode pegar. Vamos levar ele pra casa. Ah. Ah, eu achei que a gente... Ah, então tá bom. É só isso só. Achei que tinha que... Ia ter que brigar com as pessoas. Tem que fazer um monte de coisa. Não, é porque a gente não compra, né? A gente pega. Pega, mas isso não dá problema não. Se só pegar esse negócio aqui. Ô, mãe, se quer é feio ou roubar não? Roubar é feio, não é não? Vou deixar aqui, ó. Tá doido. Não, não, não. Não é roubar. É que não pega. Ué, como assim? Não entendi. Não compra, não é pega. Só isso. Isso não é roubar não? Não. Porque é nosso estilo de vida. Ai, ai. Nossa, eu levei algum dano de alguma coisa. Ai, foi a ponta dessa pessoa aqui. Ai, ai, doeu, mãe. Pelo amor de Deus. Vai, ai. A gente vai ter que derrotar ela então pra levar o berço. Ai, meu Deus. Ela me deu um ataque aqui, ó, mãe. Pelo amor de Deus. Você vai deixar ela fazer isso comigo aqui? Eu só sou seu filho? Que isso? Ai, ela me deu um ataque. Oh, muito obrigado. Ai, que isso? Vamos lá, então. Consegui o berço agora. Vamos lá. Vai. Ela me derrotou. Sua lamb... Ela me derrotou em dois segundos. Tá chegando, mãe. Segura as pontas aí. Segura as pontas aí. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Calma aí, pera só um pouquinho. Só tô chegando já. Corre, 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 corre. Caraca, a minha mãe tá brigando com a moça. Ai, meu Deus do céu. Eu tenho que ajudar aqui. Corre, corre, corre. Apesar que minha mãe é muito poderosa, né? Acho que ela não precisa da minha ajuda. Mas mesmo assim, ela tá brigando lá. Tô chegando. Cheguei. Toma o meu poder. Levei na cara pela HCB essa mulher aí. Toma o meu poder. Toma. 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 Vou ajudar você. Vou ajudar você também, mãe. Acabamos com ela. E família. Muito bom. Agora vamos pegar o berço. Tá legal. Ah, não. Era esse aqui que eu queria. Esse aqui eu não quero, não. Vou pegar todos agora. É, mas onde vai colocar tanto berço assim, mãe? Não sei, né? Na event. Ah, então tá bom. Então, já vendei, então. É bom que aí dá pra comprar mais meses do lugar onde vende cartonetwork lá pra... Isso. A TV a cabo. Ah, então tá bom. Ai, 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 meu Deus, ai, meu Deus. Ai, ai, tá botando minha cabeça. Ai, ai, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Tá tudo rodopelo. Ai, eu tô passando mal, mãe. Tô passando mal. Eu tô passando mal. Não tá sendo bom esse negócio aqui, não. Não tá sendo bom esse passeio aqui, não. Venha. Tô indo, tô indo. Ó, drift, ó, drift, ó. Ai, 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 meu Deus, ai, meu Deus. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Calma, calma. Ai, ai, vai. Chega logo. Tomara que chega logo. Tomara que chega logo. Ai, ai, cansei, cansei. Ai, saí já, mãe. Dan, 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 dan. Saí já. Agora aqui, ó, mãe, temos vários bears aqui. E muito obrigado aqui, mãe. Ó, foi muito legal o passeio. Nunca mais quero ir, Matadinho, pelo amor de Deus. Passeio chatinho. Vê! Não, vamos ir agora aqui. Agora vamos pegar aqui. E aí a gente vai. Eu vou assistir bem 10, tá bom? Tchau, tchau, mãe. Muito obrigado aqui, tá bom? Tchau. Tchau, tchau. Ai, gente, olha só. Esse daqui, então, foi o dia onde a gente aqui passou sendo o Baby Long Legs no Minecraft. Se vocês gostaram, já sabe, deixa o seu beijo no like, que é muito importante. Bora se inscrever aqui no canal pra você não perder o vídeo. E é isso. Nunca desista das suas batatas, ok? Tchau, tchau.